Bom, viajamos para o Rio de Janeiro, agora conversar com o nosso correspondente carioca Rodrigo Viga, que traz mais novidades sobre a morte do funkeiro MC Kevin Viga, é com você. Tenta médica ali na delegacia aqui da Barra da Tijuca, 16ª DP, quem está investigando essa morte surpreendente que aconteceu neste domingo, MC Kevin, 23 anos de idade, estava hospedado em um hotel aqui na Barra da Tijuca e caiu, a primeira informação que nós tínhamos era que ele tinha caído do apartamento onde estava hospedado no 11º andar. Depois, durante as últimas horas, surgiram outras informações dando conta que ele caiu do 5º andar. Segundo essas mesmas informações mais recentes, ele teria tentado pular da varanda, nesse apartamento do 5º andar, onde estavam hospedados alguns amigos de MC Kevin até a piscina. A piscina ficava bem em frente à varanda deste 5º andar e aí teria batido com a cabeça na borda da piscina, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo está no Instituto Médico Legal durante a madrugada. Amigos e a esposa de MC Kevin estiveram aqui na delegacia da Barra da Tijuca, ele que tinha casado há pouco mais de duas semanas e ainda nesta segunda-feira, o corpo deve ser liberado para ser levado para a Mogi das Cruzes, cidade natal de MC Kevin, que morreu aos 23 anos de idade. Uma morte que ainda está sendo investigada, apurada pela polícia do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, muitas postagens de personalidades, artistas, até Neymar Júnior, o craque da seleção brasileira, lamentando essa morte trágica de um jovem aos 23 anos de idade aqui no Rio de Janeiro. Pois é, e a gente segue acompanhando. Agora, Viga, fazer uma reclamação no Rio pode acabar em morte? Que história é essa? Exatamente. Quando a gente fala que tem locais no Rio de Janeiro onde quem manda é o Estado, e sim é o poder paralelo ou o tráfico de drogas à milícia, não é à toa. E esse caso, infelizmente, trágico, exemplifica bem a realidade de muitas pessoas que vivem em comunidades, áreas carentes e favelas aqui do Rio de Janeiro. Um fotógrafo também jovem, adulto jovem de 32 anos de idade, Tiago Freitas de Souza, vai ser sepultado logo mais à tarde, às duas horas, em Niterói, na região metropolitana. E por que ele morreu com um tiro disparado por traficantes aqui do Rio de Janeiro? Ele estava em casa com a esposa e a filhinha de 5 anos de idade. A criança estava com dificuldade para dormir por conta, supostamente, de um barulho, um malgazar, que vinha do lado de fora da casa onde o fotógrafo morava. Ele foi até a parte interna da casa, se deparou com os autores do barulho, seriam traficantes de drogas, fez ali um pedido, fez um apelo, mas os bandidos não gostaram da reclamação e acabaram atirando e matando. O fotógrafo Tiago Freitas de Souza, de apenas 32 anos de idade, que morava na comunidade da favela Santo Cristo, em Niterói, na região metropolitana. Por isso, ele está tentando identificar o autor do disparo, mas é uma situação lamentável, trágica, que retrata bem, infelizmente, o que é viver em uma área conflagrada, dominada pelo poder paralelo, aqui no Rio de Janeiro, viu, Caliano?